A carcaça chegou pra você de graça na loja, tá? E agora você pode abrir sua loja e pegar ela. São 10 carcaças de graça. Então, olha só. Tenho aqui na minha loja também as 10. Eles já tinham dado duas, né? Eu abri as duas, veio até coisa boa. Veio uma skin do Eugênio, o Eugênio do Pântano. Gostei demais. E agora é a hora da gente abrir 10. Eu tô com medo. Na verdade, eu tô confiante que vai vir coisa boa. Essa é a verdade. Porque 10, são 10 caixas, cara. Não é possível que não vai vir uma skin. Em duas caixas eu ganhei uma skin boa. Em 10, pelo amor, né? Vou ganhar o jogo inteiro. Então, já vamos começar aqui já? Bora abrir? Cliquei aqui já na primeira. Primeirinha já tá na tela aí. Vamos lá. Vamos ver quantos itens vai vir. Cliquei. 9 itens. Tá bom. Ok. Vai brilhar onde aqui? Nossa, essa aqui foi a pior caixa possível. Tá, veio um pinzinho de caixão. Esse aqui que tá aqui em cima. Tá bom. Vamos pra próxima aqui. Veio 9. Vamos abrir, né? Nada. Nossa, um spray de zumbi do like, cara. Deixa o like aí no vídeo. Nossa, essas duas aqui foram horríveis. Continuando. 9 de novo. É, gente. Eu acho que aqui... Um spray de... Demônio, saindo do buraco. Sei lá o que é isso aí. Mais um lá, cara. 9 de novo. Pô, esses 9 não tá dando sorte não, hein? Reação aí do Frank... Frank Stein levando choque na abóbora. Sei lá, mano. O que tá acontecendo aí? Mais 9. Gente, aqui eu acho que acabou pra nós, né? Aranha. Aranha. Coraçãozinho. Eu queria muito esse. Ganhei aí, ó. E a lua com os morceguinhos. Bom. Né? Não tá... Bom. Bom não tá, né? 9. Bom que tá acabando os pin, né, cara? Depois não vai ter mais nada pra vir lá. Não, eu só tô falando com vocês, ó. Nossa, essa aqui foi a pior caixa da minha vida. Eu já abri, acho, na história. 9. 9 de novo. Opa, brilhou no 6, hein? É skin, confirmado. Quer dizer... Calma. Quer dizer... É... Ah, tá. Tá bom. Obrigado. 9. Gente, é a pior abertura de caixa da minha história, da minha vida. Meu Deus. 10. Tá. Nossa, aqui me animou um pouco. Quer dizer... Brilhou no 2. Uma skin. Uma skin. Finalmente. Não importa se é um squid fantasma. Tá ótimo. Tem uma skin, tá ótimo aí, ó. Pinzinho dele. Cara, me fala que tem mais uma. Obrigado. Pelo menos isso. Pelo menos mais uma que vai brilhar no... 4. 3. 2. 1. Brilhou no 1. Nossa. Pior skin do planeta Terra. Essa aqui... Essa aqui não tem como não, cara. Essa aqui... Meu pai amado. Nossa, quase eu compro. E é isso. Chorar agora. Que horror, cara. Gente. A pior abertura possível da minha vida, eu acho, hein? Nossa. Não tem como não. O que que foi isso? O que que foi isso? Só que, ó. Eu esperava que a Shelly Bruxa... Esperava que, ó... Caraca. O Feng e a Abóbora vem, será? Acho que vem, hein? Porque vinha... Acho que vem qualquer skin... De Halloween. Mas tudo bem. Ganhei duas. Não foi das melhores, mas... Foi skin pelo menos, né? É menos duas skins aí pra... Pra virem futuros... Futuras oportunidades aí. É uma eliminatória aí. E fez na minha conta. Muito bom. Bom, pessoal. Que tristeza, né? Ó. Atualizações aqui da minha conta. Seguinte, pessoal. Consegui um Tic 1000. Olha só. Tic 1000 tá aqui. Então agora eu tô começando a ganhar troféu. Pra caixa de troféu. Olha lá. 24 de 100. Pra gente ir pra próxima caixa. Aí depois é 400. Depois 1000. E depois 3000. Pra última caixa. Bom, mandei o Tic pra 1000. Tô mandando agora o Brock pra 1000 também. Tudo isso no vôlei, tá? Porque é o meu modo de jogo favorito. E é o que eu acho mais fácil de upar aí os seus Brawlers. É no vôlei. E eu espero que um dia o vôlei se torne... Um modo permanente. Eu espero que a galera esteja jogando bastante vôlei. Pra o Brawl Stars ver que... É um modo que merece ficar. Assim como o do Elos permaneceu aqui. E o 5v5 ficou também. Bom. Mas é isso, gente. Essa abertura de caixa aí... Extremamente... Bizarra. Vou ficando por aqui. É triste. Mas... É a realidade. Até a próxima. Na verdade eu tô confiante que vai vir coisa boa.